Na edição de hoje, Impacto 2016, como foi este evento abençoado. Mais informações sobre a palestra com o Pastor Lucinho, Mostra de Arte, Excelência, Semana da Família e a Vigília, agora em maio. Fique atento, fique informado. Começa agora mais um Central News. Busquei primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 Olá, irmãos! Como é prazeroso ser bênção nas mãos de Deus. Mais de 200 jovens viveram esta alegria, agora, no Impacto 2016, na cidade de Barrocas, com o tema Reina Hoje. Vamos conversar agora com o coordenador do projeto, Pastor Wellington Andrade. A Graça e a Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer boas notícias. Quais são as boas notícias? Chegamos agora na cidade de Barrocas, evangelizando, levando a Palavra de Deus, através do movimento Impacto. A cidade de Barrocas foi a vigésima cidade a receber esse movimento de evangelização de cidades. Estivemos ali com mais de 200 jovens, estivemos de casa em casa, estivemos com feira de saúde, estivemos com palhaços, estivemos com a entrega da pulseirinha, estivemos a pulseirinha que conta o plano de salvação, estivemos também nas praças à noite, estivemos numa marcha durante o domingo. Foi muito bom, foi excelente, ministramos na escola e o resultado desse mover, dessa mobilização, foi que 352 vidas disseram sim a Jesus. 352 vidas entregaram seus corações ao Senhor. Tivemos distribuição de cestas básicas, estivemos nos povoados, foi muito bom. E aqui quero agradecer a você que investiu, a você que orou, a você que participou, cada jovem adolescente do movimento Impacto. Este movimento Impacto, ele teve algo que se diferenciou de todos os outros, que foi a questão da postura espiritual dos nossos jovens. Foi algo admirável, o respeito aos horários, e é sempre assim que acontece. Nós vamos levar a palavra de Deus para impactar vidas, nós acabamos sendo impactados. Muito obrigado, esse trabalho não pode parar, esse trabalho é um trabalho do Senhor. Agora é estarmos clamando, orando, porque Capim Grosso é o nosso próximo alvo, e contamos novamente com a sua ajuda. Deus abençoe, obrigado Igreja Baixo Central, obrigado a todos aqueles que contribuíram, que colaboraram e participaram. Deus nos abençoe. Dia 26 de maio é feriado, e o que temos antes dos feriados? Isso mesmo, vigília, um momento de adoração e busca da presença de Deus. Então anota aí, 25 de maio, às 21h45, você não pode ficar de fora. Olha esse convite especial. Se você deseja passar uma noite inteira louvando, orando, adorando, ouvindo boas ministrações da palavra, bons testemunhos, eu convido você para estar conosco na Igreja Batista Central, no dia 25 de maio, às 21h45, estaremos passando a noite toda na Igreja Batista Central, em Virgínia, orando pelo Brasil, pela Bahia, por feira, orando pelas famílias. O inimigo sabe a importância da família, e ele tem feito de tudo para destruir as nossas. Precisamos nos proteger, orarmos e estarmos juntos. Pensando nisso, o Ministério de Família Ágape, programou uma semana inteira, em prol da família. De 16 a 22 de maio, Semana da Família. Uma programação toda especial. Mais informações em nosso site, www.batistacentralfeira.com.br ou no nosso aplicativo. Baixe no seu smartphone. Grave esta data, dia 14 de maio, estaremos recebendo com exclusividade, pela primeira vez em Feira de Santana, Seminário Loucos por Jesus, com o Pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha. Você ainda não adquiriu seu ingresso? São vagas limitadas. Corre! Você pode comprar na Secretaria da Igreja Batista Central ou pelo site www.pastorlucinho.com.br O evento começa às 9h da manhã do sábado. E à noite, para encerrar este momento, uma grande festa. Sétima Mostra de Arte, com diversas apresentações de dança, teatro. Este é um evento promovido pelo Ministério Integrado de Arte. Bem, irmãos, o acesso às dependências da Igreja já mudou. Agora é pela Avenida Santo Antônio. Lembrando que em dias de culto, acontece normalmente pela Avenida Getúlio Vargas. Em nossa vida diária, é sempre importante termos um momento de reflexão. O salmo de número 5, ele nos ensina muito e nos ensina como nós podemos vencer a opressão do desânimo. Nos primeiros versos, de 1 a 3, o salmista Davi, ele clama ao Senhor. Ele expressa a sua súplica, o seu clamor. E nós podemos perceber o quanto que ele estava oprimido, por quantas lutas ele estava passando. E com ele, nós queremos aprender a vencer esses momentos tão difíceis. Porque o desânimo, ele pode vir na nossa vida por muitos motivos. Ele pode vir por causas de enfermidades, ele pode vir por dívidas, por desentendimentos, por palavras duras. O desânimo também pode vir por causa da nossa falta de comunhão com o Senhor. Mas em tudo isso, a Bíblia nos ensina como vencer. E a primeira atitude do salmista foi decidir começar a cada dia buscando ao Senhor, orando, falando com ele. No verso 3 do salmo 5, ele declara De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui tem a declaração daquilo que o salmista estava priorizando no seu momento de luta, no seu momento em que a opressão do desânimo estava tomando conta do seu ser. De manhã, ao acordar, é uma expressão que nos lembra que nós precisamos priorizar, orar, priorizar, buscar a comunhão com o Senhor, orar e esperar. Esperar no Senhor não quer dizer ficar de braços cruzados, mas esperar significa olhar para Deus, colocar toda a expectativa nele enquanto continuamos a fazer o que precisamos fazer. Para vencer no desânimo, nós precisamos esperar. Bem, irmãos, chegamos ao final de mais uma edição. Vivemos em família e precisamos estar bem informados. Por isso, curta e compartilhe o nosso programa nas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo Central News. Legenda Adriana Zanotto